Quem fez sua atualização do seu Cade Único até o dia 14 de abril, teve o valor liberado. Ou já recebeu desde o dia 27 de abril, ou recebeu no início desse mês de maio, ou está recebendo agora, desde esse dia 18, e aí está seguindo, 19, 20, enfim. Quem fez a atualização após o dia 14 de abril, provavelmente só vai ter os pagamentos liberados a partir de junho. Eu digo provavelmente porque teve alguns casos isolados, que as famílias fizeram a atualização depois do dia 15 de abril, e já está o valor disponível para esse mês de maio. Só que a minoria, a grande maioria que atualizou o Cade Único devido ao bloqueio, só irá receber, se você fez sua atualização depois do dia 14 de abril, só vai receber a partir de junho, deixar bem claro. Ok, pessoal? Tem muita gente aí que está aí. Alex, não foi liberado o meu valor. Alex, não saiu o meu valor. Então, preste atenção para você entender como funciona essa questão de atualização. Nesse pagamento do mês de maio, também está sendo liberado o retroativo. Está sendo pago também de forma antecipada, algumas regiões, algumas situações que eu já expliquei antes. O início dos novos cartões, segundo a presidente da Caixa, a senhora Rita Serrano, vai começar em junho. Quase 8 milhões de cartões, são 7,6 milhões de cartões. Deixa eu mostrar aqui logo por parte, porque são vários assuntos que eu quero tratar nesse vídeo. Olha, a atualização do Cade Único para quem teve bloqueio, se você mora só ou não, mas teve bloqueio no mês de maio, quem atualizou até dia 14 de abril, o desbloqueio do valor já aconteceu ou vai acontecer. Então, desde o dia 27 de abril, se você atualizou o seu Cade Único antes ou até o dia 14 de abril, o valor já foi liberado desde o dia 27 ou está sendo liberado. Ok? Quem fizer a atualização, quem fez a atualização a partir do dia 15 ou vai atualizar até o dia 19 de maio, o pagamento só vai estar disponível em junho, a partir do dia 23 a 27. Tem alguns casos isolados que eu fiquei sabendo que algumas famílias fizeram a atualização depois do dia 15 e o valor já está disponível nesse mês de maio, mas são casos isolados, é a minoria. A grande maioria só vai receber no próximo mês. Vai receber março, vai receber abril e vai receber maio. Ok? Então, pelo menos duas a quatro parcelas de uma só vez no próximo mês. Quem for atualizar a partir do dia 20 de maio, porque muita gente foi no Crais e não tinha vaga, e aí eles agendaram, quem for atualizar a partir do dia 20 de maio até 17 de junho, o valor só vai cair na conta dia 30 ou 3 de julho. De 30 a 3 de julho vai ser disponibilizado. Está certo, pessoal? Vocês entenderam aí? A nossa campanha continua, hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Hashtag, mude a regra de bloqueio no Bolsa Família. Tudo junto. Por que isso? A partir do próximo mês, dia 26 de junho, o governo vai voltar a fazer os bloqueios. Ou seja, nesse mês de maio não tem bloqueio e mês de junho até o dia 26. Por isso que tem que mudar. Se não mudar a forma, poderemos ter de novo injustiças. Ou seja, você segue todas as regras e mesmo assim foi bloqueado. Os erros poderão acontecer. Alguns casos em que muita gente recebeu esses valores. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Olha no teu celular, no teu notebook. Essa escrita aqui, ela vai receber no final desse mês. Estava bloqueado o pagamento dela. Olha só, ela vai receber os R$ 400 a partir do dia 30. Ela já mandou para a gente o print. Já está aparecendo aí os R$ 200 adicional. Também, ela vai receber os R$ 400 do mês de abril. E também os R$ 200 junto com os R$ 400 e R$ 200 do mês de março. Então, ela vai receber março, como você está vendo aí. Está aí previsto para o dia 30 de maio. Março, abril e maio. Ela vai receber R$ 1.800 de 30. Ok? Outra situação, deixa eu mostrar aqui outra situação. Essas escritas aqui mandaram para a gente o seguinte print. Alex, deu certo para mim, tá? Não estava aparecendo os valores e aí voltou, apareceu o valor. Essa escrita, ela vai receber R$ 536,00, como você está vendo aí. No dia 23, 23 de maio, vai receber, dia 23 de maio, R$ 536,00 e também vai receber o Bolsa Jovem de R$ 65,00, já aí dá R$ 600,00 e mais os R$ 200,00 do adicional, ou seja, R$ 800,00 dia 23 de maio. Ok? Deixa eu mostrar aqui outra escrita que também estava, vai receber agora no dia, deixa eu mostrar aqui, essa escrita aqui, escrita nossa, ela mandou o print dizendo o seguinte, Alex, deu certo para mim, o valor que está aparecendo é esse aí. Ó, R$ 400,00, recebe dia 24 de maio, 24 de maio e também vai receber os R$ 200,00, tá? Dia 24 de maio, ou seja, ela não tem criança menor de 6 anos, portanto, só vai receber os R$ 600,00, R$ 400,00 é adicional. Então, tem muita gente nessa situação. Eu fiquei muito feliz quando eu falei dos números em que nesse mês de maio haveria novas vagas. Teve muita gente que até duvidou, né? E aí a gente disse, gente, olha, a nossa fonte é confiável. Nesse mês de maio, prepare-se que vai ter uma lista nova. A gente foi o único que ia trazer essa informação oficial, olha, vai ter novas vagas, vai ter novas vagas. Tá aí, confirmado. As novas vagas foram confirmadas. Aproximadamente 200 mil famílias entraram agora, nesse mês de maio. Tivemos março, tivemos abril e agora maio. Próximo mês de junho vai ter mais vagas? Tudo indica que sim. Tem pessoas que estão com o caso de junho atualizado, não entraram ainda nesse mês de maio. E aí ficará para o próximo mês, mês de junho. Então, a gente ficou feliz. Quando eu vi essa notícia informação oficial, fiquei feliz demais, tá, gente? Feliz demais. Deixa eu morrer. Fiquei muito feliz, porque é o que a gente vem trazendo, né? A gente traz as informações certas, corretas, para você ficar sempre atualizado, tá? Olha no teu celular, no teu notebook. O que a gente vinha falando, tá aí? O governo finalmente confirmou. Ó, novas concessões do programa do Bolsa Família. Um milhão de novas concessões desde o mês de março. Desde março, quando foi relançado aí o Bolsa Família. Em março, entrou quase 700 mil famílias. Em abril, entrou mais de 100 mil famílias. Esse mês de abril, a gente estava observando que era um número de 300 mil, né? Só que o governo passou a informação de 113.843. Isso aqui chamou a atenção, né? Porque o governo estava falando em 300 mil pessoas no mês de abril. E anunciou oficialmente 113 mil. Será que teve gente que eles tiraram essas famílias porque não estavam cumprindo as regras? Porque o anúncio seria 300 mil. Só que entrou, ó, 113 mil. Agora, 200 mil famílias entraram nesse mês de maio. Tá vendo aqui, ó? 200 mil famílias entraram nesse mês de maio. Tá? Então, batendo a informação do jeito que a gente vinha falando, né? Inclusive, nos vídeos anteriores, a gente vinha falando aí, falando o número de cada estado, cada estado que estava recebendo aí novos contemplados, ó. Novas concessões no mês de maio, famílias beneficiárias por unidade federativa UF. E aí vem Acre, Alagoas, sabe? A quantidade de pessoas que entraram por cada estado. Tá vendo aí, ó? Amazonas, Bahia, 23 mil pessoas. Ceará, 9 mil pessoas. Espírito Santo, 2 mil pessoas. Coiás, 5 mil. Maranhão, mais de 8 mil. Minas Gerais, mais de 20 mil. Pará, mais de 8 mil pessoas entraram. Aí segue, ó. Paraná, mais de 12 mil. Pernambuco, mais de 9 mil. Rio Grande do Sul, mais de 11 mil. Aí vem São Paulo, mais de 45 mil famílias entraram. Então, tá aí. Do jeito que a gente vinha falando, trazendo as informações pra você, fiquei feliz demais. Mais de 200 mil famílias. Você conhece alguém que entrou nesse mês, mês de maio? Você conhece alguém que ainda não entrou? Então avisa aí. Pega esse vídeo, manda pra ele, manda pra ela. Próximo mês. Olha o que eu tô falando, hein? Próximo mês de junho. A gente tá só aguardando a fonte oficial pra poder confirmar o número de pessoas, tá? Tinha muita gente que era pra ter entrado agora também, nesse mês de maio. Mas por alguma questão de atualização, algum documento que ficou faltando, enfim, o governo colocou a propósito. A gente vai acompanhar isso aí, porque novas famílias. Só que o governo não falou dos bloqueios, né? Porque o governo cortou um milhão e meio, em maço, de pessoas. Bloqueou um milhão e duzentas mil pessoas no mês passado, mês de abril. Deixou centenas de milhares de pessoas bloqueadas. Um erro que aconteceu na data breve. O ministro disse, olha, houve o erro, mas é só ir no CRAS atualizado. Deixa eu lembrar aqui o que foi que ele falou, né? Porque aí a gente tem a prova melhor. Ele tem dito, no seu vídeo, na sua informação aqui, ó. O Elton Dias, ministro de Bolsa Família, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você, beneficiado da Bolsa Família, teve o benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe. Se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir ao posto de atendimento do cadastro único de seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Não tem segredo nem desinformação. Quem realmente precisa e tem direito ao Bolsa Família vai receber, inclusive, de forma retroativa. Esse é o compromisso do presidente Lula. Ah, o retroativo está sendo liberado, né? Eu mostrei para você. Olha, quem não recebeu o retroativo ainda e ainda continua bloqueado, é o que eu venho falando, tá? É a tabela que eu mostrei no início desse vídeo aqui, ok? Então, quem fez até o dia 14 de abril, então os pagamentos estão sendo liberados. Após o dia 14 de abril, fica só para o mês de junho. Você já deu joinha, já deu like aqui, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Quem recebeu o retroativo, comenta aqui. Saiu o retroativo? Comenta aqui. Deu certo? Saiu? No mês de abril, foi bloqueado no mês de março, saiu agora no mês de maio. Quem ainda vai receber e já olhou o aplicativo, já está desbloqueado, já está aparecendo o valor? Comenta aqui. Está aparecendo? Quem foi bloqueado e ainda não apareceu o desbloqueio? Comenta aqui também. Alex, eu fui bloqueado, mas ainda não apareceu o valor, porque eu ainda continuo nessa situação de bloqueado. Você atualizou antes do dia 14 ou depois do dia 14 de abril? Fique atento a isso, tá, gente? Informações 121. Informações 121, tá? Olha, eu mostrei no vídeo anterior sobre a questão da distribuição das antenas, né? Porque tem algumas cidades que ainda não entregaram, outras já entregaram. Tem gente aí que passou da data, ó. Você que faz parte do programa Bolsa Família, programa social, você tem direito à parabólica de graça, tá? Para a borga digital sem pagar, beneficiários de programas sociais do governo federal podem ter direito à troca. Quem já conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, está na dúvida. Alex, na minha cidade ainda não começou. Ó, para você ficar acompanhando, ligue 0800 729 24 04. 0800 729 24 04. Acesse sigantenado.com.br para você acompanhar. Quando é que vai começar a distribuição na sua cidade, tá, gente? É aí, ó. Siga antenado, kit gratuito, nova parabólica digital. Quem faz parte do programa Bolsa Família. E aí, para fazer a troca, se não conseguiu, ligue esse número, diga com a cidade, passe seu CPF, enfim, ok? Certinho, pessoal? Muito bem. Ó, mude a forma de bloqueio no Bolsa Família. Gente, se não mudar, vamos ter a repetição de injustiças de novo. O governo segurou os bloqueios. Agora, nesse mês de maio, ia ter aí milhares de pessoas bloqueadas. A gente fez a campanha, deu certo, repercutiu muito mal quando o governo disse que ia bloquear de novo nesse mês de maio, né? E aí a gente fez, olha, houve erros e mais erros. A gente descobriu vários erros. Teve muita gente aí que tem dois, três, quatro filhos e foi bloqueado o governo dizendo que morava só. Houve muitos erros, o governo voltou atrás. Até a ministra, a Simone Tepe, disse vamos fazer, vamos enxugar a folha porque a gente tem que segurar, né? Por isso que tem esse tal de arcabouço fiscal aí que vão votar na próxima semana, né? O governo ganhou mais de 300 e tantos votos contra 102 contra. O governo conseguiu mais de três vezes a quantidade de votos dos parlamentares que queriam derrotar. O arcabouço passou, passou, assim não tem necessidade mais de ter detalhes de votação, agora vai ter a votação definitiva no plenário. Próxima semana. Isso pode afetar o Bolsa Família. Em que? Aumento. O aumento do Bolsa Família, os reajustes do Bolsa Família vai depender muito do que vem por aí. Por isso que é importante a gente estar acompanhando, vendo alguns parlamentares que são a favor, outros são contra. Os que são contra, a gente vai procurar dar nome a cada um deles, tá? Então fique atento nos próximos vídeos. Tá, gente? Mude a forma de bloqueio do Bolsa Família. Se não mudar, quando for no próximo mês, lá para o dia 26, vai voltar com força esses bloqueios. E o que a gente deseja é que o governo dê pelo menos um mês. Um mês para que você corra no CRAS, atualize, dando tudo certo. Você nem nota. O governo observa lá a sua situação do Cajunho, que está em Horte, segue recebendo, não tem bloqueio. O que não pode acontecer? O que foi que aconteceu em abril? Bloqueou aí muita gente, aí depois viu que estava errado, aí disse, vai no CRAS. Pelo amor de Deus, né, gente? Não pode acontecer isso, tá? Então tem que mudar, tá? Próximo mês vai ter a votação. R$ 1.200,00, mãe-cheves, Bolsa Inclusão. R$ 100,00 para as crianças com 7 anos acima. R$ 100,00 para as grávidas e as lactantes. Isso vai ser votado, tá? No próximo mês, vai começar o pagamento de R$ 50,00. As crianças que têm 7 anos, se você tiver filho de 7 anos, próximo mês, coloque mais R$ 50,00. Se tiver 12 filhos e 7 de 8, mais R$ 100,00. Se tiver 3 filhos, 7, 8 e 10 anos, R$ 150,00, tá? A regra dos R$ 150,00 para as crianças menores de 6 anos, continua R$ 150,00. Próximo mês, vai começar os R$ 142,00. As famílias maiores serão as mais contempladas, as mais privilegiadas, tá? Então, uma família grande vai receber mais, uma família pequena, no mínimo R$ 600,00. Se tiver uma criança, bota mais R$ 150,00, ok? 300 mil vale-gás foram cortados. 300 mil pessoas perderam vale-gás porque não cumpriu as regras. Estamos mantendo um contato para saber se no próximo mês o Ministério vai abrir novas vagas. Temos 15 milhões de pessoas que nunca recebeu vale-gás. Abra vaga no vale-gás. Hashtag Abra vaga no vale-gás. Hashtag Quero meu vale-gás no Bolsa Família. Hashtag Quero meu vale-gás no Bolsa Família. Você que nunca recebeu vale-gás, 300 mil pessoas foram cortadas porque não cumpriam as regras e a gente não pode esquecer, né? Tinha 5 milhões e 950 mil, caiu para 5 milhões e 650 mil. Cadê o dinheiro das 300 mil vagas? Tem que abrir no próximo mês, mês de junho. Tá? Estamos, ó, de olho. Tá, gente? Beleza? Muito bem. Pernambuco, 10 terceiro, nada. Continua a saga. Muita gente está perguntando quando é que vai sair. E a gente depende da governadora lá, a Erika, a governadora de Pernambuco. Até agora, nada foi confirmado, a tristeza que está acontecendo, né? Eu fiquei feliz porque teve pessoas que já recebeu, teve pessoas que já receberam o dinheiro antecipado. Por exemplo, Maranhão, algumas cidades que estão enfrentando chuvas, houve antecipação. Uma das nossas escritas já recebeu. Ela tem a NIS 9 e já recebeu nesse dia 18, nessa quinta-feira. Bom demais, tá? Muito bem. Sábado, os pagamentos seguem antecipados, tá, gente? Sabadão 20 de maio. Quem tem NIS 3 cai na segunda. Nesse caso, antecipa para esse sábado, dia 20. Ok? Estou no Instagram. Blog Alex Silva segue a gente. Deus nos abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.